Cê tá doido minha rapaziada aí ó, encontrei o Otega, o Otega boys, cê tá doido, tô trabalhando com o Yenny, lá no Fuspeada aí, Luz, Invecão Brudão, cara, nossa, que é mais linda, palmeirinha zerinha de ponta, que dói, meu Deus, meu Deus, tem careta o patrão, e ela também, né, cê tá doido, vamos descer, se eu acho mais ruim pra filmar ele, esse norte aqui tá virando uma buraqueira, que olha, tudo tá louco, vamos mais abrir um buraco novo, desde a última vez que eu vim aqui até agora, tudo é doido, é, pra acabar, né, cê tá, parabéns também, tanto sujo, né, não lavei, não lavei tudo, roda, tanque, batana, e não lavei, parabéns também, cê tá, parabéns também, cê tá, parabéns também. Temos aí, quase chegando no Maringeixo, nós não sei o que é em vizinho, acho, pra me chegar ali no, esqueci o nomezinho da cidade ali, tá, como é que é, 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 ah, não esqueci o nomezinho da cidade. Agora é cinco horas da manhã, até umas seis mil e uns minutos, onde eu vou carregar e tudo certo, com certeza eu vou sair dele só de noite também, quero descarregar todas as caixas, olha aí, sentando aqui, para desmaquinar tudo a laranja, pesar, enquanto estourada, vai longe, sentador, olha, ficou bonito com as lanternas, olha, as lanternas parecidas com cada rondão, sei lá, o modelo que nem parecido, posso estar errado, mas contato, sentador, olha, se consigo filmar o Imequera aí, olha, bem carenta o Imequera, é difícil ver o Imequera aí, olha, é difícil ver o Imequera aí, olha, você tá doido, ai, as luzes atrapalhando, eu tô no caso, meu parabéns, eu tô no sonho, mas é top, meu carro, não é isso, no grau, mega, mega, você tá doido, não é isso, eu tô no grau, não é isso, não é isso, não é isso, eu tô no caro mais. E aí, rapaziada, chegamos no tal do Angulo, Angulo, o nome da cidadezinha, olha o Angulo, Aham, pega o ângulo Cê tá no ângulo Pra aqui na padaria Pra pegar um cafezinho da manhã Que lá com certeza o almoço tem Agora o café é almoço E tá aí, né, o ângulo A carreta cena Com certeza eu vou pegar um 5km de estrada de chão Isso é certo, né É um mega, né Pelo mapa eu vi que dava uma estradinha de chão Mas dá um 5km só Cê tá doido E o resto tudo certo, né Carrão no grau Só passar o freteador Não passei pretinho porque Eu tenho que largar as coisas E vou ter que botar lá atrás pra tirar uma cena Não passei pretinho porque é o melhor estrada de chão E aí eu não passei Mas a hora eu tô saindo da roça ali Vou parar aqui pra passar um paninho nas rodas Pegar a poeira Meter um freteador E arrochar Por esse filho Cê tá doido Ih, carro doido Olha, é um carradão 8 e 9 de novo Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido, meu velho Cê tá doido, meu velho Eu falei que ia pegar um escanezinho Ah, se toda roça assim fosse só Bota pra ele, né Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido E põe a plantação de lá, né Eu tenho medo de pegar essas localizações Medo de dar errado Tô se pôs aí Mas isso é Sem carros Famer, ele deve tirar o cara E vai pegar um foi lindo aqui, ó Aqui Põe junto a uma com mão E cê tá doido E cê tá doido E cê tá doido E cê tá doido Eu descobri Jovem da rua Então, meus pneus, então, nas rodas, prendi ali a pau e agora, eu acho que é só almoçar. E as próximas paradas é só para abastecer. Abastecer vai em High Park? Eu não sei se é verdade, mas tem sempre que abastecer. A gente vai me dar uma banha também, não tem uma roupa limpa, tem só uma bermuda. Sempre tem mais uns 5% de bermuda, só tem uma. E com a bermuda, não acabaram. Tem uma bermuda, tem uma alergia de roupa suíta. Eita, dois. Tá todo. Depois eu lavo umas 4, 2 minutinhas de Itaquila ali no... Na hora do banho, bota o CK e já era, né? Mas você tá bom. Vamos seguir, né? O importante é carregar e arochar. Cê, mano. Cê tá doido, minha rapaziada. Estamos aí, ó. Carro quase carregado. Estão carregando e eu tô amarrando para adiantar ao lado. Daí a hora que eles terminarem de carregar, eu termino de amarrar. Marro bem de boinha. Cê, eu tô doido carregando paradinho aqui na roça. Nem sujou muito também, é uma sorte. Só uma poeirinha. Foi só passar um paninho aí. E um pretinho e já era. Nossa, olha lá o quanto que fechou aquelas caixas lá. Cê tá doido. O sualho da carreta ali é de ferro, daí é torto no meio e daí as caixas ficam longe. Aí vai apertando e dá uma diferença do cão. Tu é doido. Mas vai dar boa. Ali atrás fazer a cantoneirinha de nove. E show de bola. Aí é só arrochar o carro. Cê tá doido. Tanto de laranja margote. Cê tá doido. É o guri, não tem o que fazer. Cê tá doido, meus amigos. Carro carregado. Viverou cedo, acho que agora é duas horas, duas um pouquinho. Cê tá doido. Olha, se liga no caradão. Chama. Deixa eu ver pra sair nessas estradinhas aqui. Boa, tô. Mara que sai de boa. Acertei demais a cinta lá, dobrou as caixas lá. É um tom, né? Acaba com a carga aqui agora. Cê tá doido. Cê tá doido. Passar as cordas e amarrar as últimas cintas. Se não, olha. Meus marinhamentos. Na base do soco. Tô com porta de terra. Pegar um punhado de terra ali, um vidro de terra e botar ali. Mas eu disse uma carrada, né? Cê tá doido, filho. Ih, carro doido. Agora é só os guris arrochar. Vai dar filé ainda. É de bem de boinha. Cê tá doido. Chama que é os guris. Cê tá doido, gurizada. Vem saindo aqui da roça. Notinha na mão. Já tomei um banhão, já. Cê tá doido. Tô vendo lá, né? Mais tarde eu vou ter que tomar outro banho. Certo, bebeira. Tô com cuidado comigo lá. Tô com cuidado. Cê tá doido. Cê tá doido. Mas agora é que é ruim, ó. Bem na maciatinha. Pra não fazer muita poeira. Pra não empoeirar muito carro. Ai, ai, ai. Pegar sentido presidente prudente aqui. Ai, eu vou presidente prudente. Vou Uberaba, patrocínio. Quer dizer, patos, patrocínio. Não sei mais ver lá. Não sei mais ver lá. Não sei mais ver. Até em... Em Montes Claros. Faz tempo que eu não passo ali, hein? Cê tá doido. Três, quatro anos que eu não passo ali. Última vez que eu passei ali foi com o BM. Faz uns três anos. Carreguei uma cebola em Montes Claros aqui pro interior de São Paulo. Daí eu vim por ali. Rua doido. A porvaialda ali que só por Deus. Vem de boinha. Vai dar tudo certo se Deus quiser. Chama aqui aos guris. Vai ter like. Por recifolia. Cê tá doido.